A guarnição comandada pelo sargento Vanderlei com a sargento Elisângela e o cabo Josimar acabaram abordando o condutor desse veículo aqui, é o Rian Alves. Como você percebe já, a princípio que chamou a atenção de você, sargento, foi logo o insufilme. Sim, essa parte aí chamou-nos a atenção porque esse insufilme, ele é espelhado, ele é proibido. Então a gente decidiu fazer a abordagem desse veículo. A gente estava chegando ali no bairro Vila de Sol fazendo patrulhamento e deparamos com ele. Assim que ele passou pela gente, a gente decidiu fazer a abordagem. Conseguimos abordar ele uns 100 metros, já subindo na rua Rosiné de Souza, no bairro Vila de Sol. E, como você vê, a gente não percebe ninguém no interior do veículo. Pedimos para que o condutor descesse e perguntamos se havia mais alguém com ele. Ele disse que a esposa estava com a criança. É uma senhora da etnia Suruí, mora lá próximo ao distrito de Pacarana. Então elas desceram, a gente passou a checagem do veículo e pessoal. E pedimos ao mesmo que seria feita uma abordagem, uma revista mais aprofundada no interior do veículo. Cabo Josimar foi quem realizou a busca. E dentro de um pacote de leite ninho, leite em pó, foram localizados dois invólucos de substância entorpecente, aparentando ser maconha. Após trazer para a delegacia, foi constatado 43 gramas do produto, que ficou entregue juntamente com os mesmos que na delegacia, para que a perícia possa constatar ser maconha ou outra droga. Agora, o fato da droga estar dentro do pacote de leite é uma forma de tentar ludibriar o trabalho policial. Sim, porque eles acreditam que seria um local que a polícia jamais iria estar buscando, por ser leite da criança, criança no colo. Mas o Cabo Josimar foi feliz em encontrar a substância no interior do leite ninho. Estava bem no fundo da sacola, graças a Deus eu consegui localizar. O sargento, agora o fato também dele ter passagem por tentativa de homicídio e algumas por infração de trânsito, acaba também ligando o alerta da polícia. Sim, a gente está atento a todos esses condutores, principalmente veículos desse tipo. Está rebaixado, mas embora está legalizado no sistema. Mas a película e o seu filme chamam muita atenção, o que leva a gente a fazer a abordagem. Obrigado, sargento Vanderlei, pelas informações. Com as imagens do cinegrafista Flávio Júnior, Claudinei Sorsi, para o Rondônia Urgente.